Ministério Público vai à Justiça contra insegurança no Vale do Jamari. Efetivo policial tem que ser aumentado e o Estado tem duas semanas para designar delegados policiais civis e militares para atender seis cidades. A Justiça expediu uma liminar favorável à ação civil proposta pelo Ministério Público, obrigando o Estado a aumentar os efetivos da Polícia Militar e Civil na região. Bruno César Singulani, um dos promotores responsáveis, diz que em seis anos houve um aumento expressivo nos indicadores da violência nos seis municípios da comarca de Ariquemes. Em contrapartida, houve redução no quadro dos agentes na região. De modo que não resta alternativa, senão a propositura de ação civil pública para que o Poder Judiciário obrigue o Estado de Rondônia a lotar policiais civis e militares na comarca em quantidade suficiente para atender as necessidades. Em duas semanas, a contar da data da decisão da Justiça, deverão ser lotados mais dez servidores na Polícia Civil, incluindo dois delegados, e em seis meses, o máximo possível de policiais militares. Atualmente, o sétimo batalhão da Polícia Militar conta com 216 policiais, mas só 173 se revezam em plantões. Segundo o promotor, ao final da ação, a proposta é que este efetivo seja de 827 PMs e mais 122 servidores na Polícia Civil. O Ministério Público na ação pede para que o Poder Público, em um prazo de 18 meses, complete todo o quadro efetivo da Polícia Militar e também da Polícia Civil com os demais delegados, agentes de polícia e escrivães, conforme requerido. Olha, eu acho, ó, é vergonhoso o negócio desse. O promotor aí, ele não foi eleito para ser gestor, o secretário escolhido para ser o secretário de segurança, né? Aí o Ministério Público, através do seu promotor, tem que tomar as dores da população e determinar, né, ou seja lá o que for, até porque o MP basta... Ah, não, não vou determinar, eu vou sugerir, pronto, já valeu, eu como uma ordem. A maioria das vezes é assim. O promotor olha, feio, o cara já derrete, né? Então, ó, se sabe, há tempos, há quase uma década, ou até desde sempre, que essa região ali é uma região violenta. Já nos anos 70, nós tínhamos ali registros de crimes, especialmente crimes por briga de terra, crime de propriedade, madeira, essas coisas todas, tudo envolvendo grana, dinheiro, interesses. Aí o que que acontece? A escalada da violência cada vez aumenta mais. Nós temos uma média de crimes, de morte, de estolagem no Estado, e a região do Vale do Jamari ultrapassa essa média estadual e muito. E aí nós vemos o contingente diminuir. Haviam nos informado ano passado que tinham dado uma melhorada, tinham aumentado o efetivo, mas parece que retiraram de novo. Só pode ser isso. E aí vai o Ministério Público lá fazer o papel de comandante da Polícia Militar, de delegado regional, de secretário de Segurança, de governador. É, é isso que ele está fazendo. Então, olha, é uma pena que seja assim, até porque o promotor, o que ele está vendo? que o cidadão está sem segurança. O crime campeia, o crime toma conta. Aí ele vai lá e faz esse papel. Então, não era mais fácil, mais bonito, os efetivos de segurança pública têm tomado essa atitude? Não, vai precisar alguém fazer isso. Agora amanhã, vamos considerar que a partir dessa atitude aí, nós tenhamos números menores nos próximos meses, no próximo ano, de assassinatos na região, de crimes na região. Aí vão dizer, ó, parabéns à Segurança... Não, parabéns ao Ministério Público, parabéns ao promotor. No ano que vem, vão convidar o promotor para ser delegado de polícia. Ah, tem a doja, tem coisa, tem coisa. Que não precisa esperar vir de fora uma ordem. O pessoal da Segurança Pública está lá só para isso. Para estudar a segurança, para fazer a segurança, para oferecer a segurança. Não faz, alguém vai e dá ordem para fazer. Que vergonha, hein? Ô, Marena.